Tic-tac, carambola Esse dentro, esse fora Tic-tac, carambola Esse dentro, esse fora Bananinha pintadinha Quantas pintas ela tem? Ela tem noventa e nove Falta uma para cem Bananinha pintadinha Quantas pintas ela tem? Ela tem noventa e nove Falta uma para cem Tic-tac, carambola Esse dentro, esse fora Fiz xixi na canequinha Enganei dona Chiquinha Que era caldo de galinha Fiz xixi na canequinha Enganei dona Chiquinha Que era caldo de galinha Tic-tac, carambola Esse dentro, esse fora A galinha e a gia Foram a casa da cutia O leão e o leitão Não foram não A galinha e a gia Foram a casa da cutia O leão e o leitão Não foram não Tic-tac, carambola Esse dentro, esse fora João, porta-pão Maria, mexe, andu Tereza, põe a mesa Para a festa do tatu Tic-tac, carambola Tic-tac, carambola Esse dentro, esse fora Bananinha pintadinha Quantas pintas ela tem Ela tem noventa e nove Falta uma para cem De xixi na canequinha Enganei dona Chiquinha Que era caldo de galinha A galinha e a gia Foram a casa da cutia O leão e o leitão Não foram não João, porta-pão Maria, mexe, andu Tereza, põe a mesa Para a festa do tatu Masa para a festa do tatu E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.